Vai! 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 Tá risada! Cadê? Ai! Tá tirando! Cadê? Cadê? Tá risada! Cadê? Cadê? Ai! Tá tirando! Cadê? Esse é barato! Esse é barato! Esse é barato! Ai é grande, hein? Tem um peixe! Cadê? 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 Não passa! Tem que deixar ele pra matar! Tem que matar ele! Matar ele! Tem que matar ele! Peninga! Tem que matar ele! Tem que matar ele! Tem que matar ele! Tá, Thiago! Segura o anzol pra ninguém pisar! Tem que ser assim! Tirei! 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 Você vai tirar também? Acabou a força dele! Ele que tirou o peixe! Olha lá! Só esse dedo! Tem que pegar! Ei! Aí! Pra lá! Parara! A saudade do meu, a mensagem e a porta dela.